Meu irmão, tô cansado, que só miséria, meu irmão, sei que tá acontecendo comigo não, mas hoje foi massa. É, meu irmão, foi massa, mas pô, meu irmão, tu deu uma lapada na minha canela na hora que eu fui passar ali, que caceta, e me tá doendo até agora essa miséria. Vai te lascar comigo assim, eu digo logo, eu vou comigo é lapada, do pescoço pra baixo é canela. Uxo, vai te lascar, meu irmão, e toda próxima vez eu vou dar um murro na tua cara. Se reclamando de lapada, não quer contar, tu vai jogar vôlei. Ué, vai, eu vou embora, eu tenho que ir pra casa, senão minha mãe me mata, meu irmão. Vai, tamo junto. Vai, vai, tchau, tchau. Eu tô dizendo, pô, essa miséria tem algum problema na cabeça. Eu tô falando sério, pô, esse pirra não é normal, não. É família, é família, boa pra nós, família. Pra nós, boa pra nós, é, meu irmão, tem o que pra nós hoje aí, velho. Hoje eu tô bandidão, hoje eu acordei cachorro, pronto pro crime, meu irmão. O gosto tá assim, nós tá precisando roubar, meu filho, porque eu tô prestando dinheiro, descobri agora dessa miséria que eu vou ser pai. Tá miserado, eu tô sério, boy. Meu irmão, parabéns aí. Valeu, 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 valeu. Mas, meu irmão, só a lata de leite tá 50 reais, meu irmão. Oxi, tacar a miséria, meu irmão. E a vaca vem junto também, né? E aí, rapaziada, a bandida chegou, viu? E aí, Yasmin, beleza? E aí, o cacete, meu irmão, que demora da miséria, Yasmin. Tava fazendo o quê, meu irmão? Vai cagar, menino, que interessa? Oxi, meu irmão, qual foi, Yasmin? Quer levar um murro na cara? Eita miséria, meu irmão, vocês já vão começar a brigar, é doido? É Cleiton aí que fica frescando pro meu lado toda vez. Olha a foto que o Rafael botou no WhatsApp, meu irmão. Tá parecendo uma largatixa. E aí, Rafael, tá de moto? Vem me buscar aqui na praça, na moral? Olha, miséria, se liga só. Presta atenção aqui, vocês dois. Escuta, cacete. Eu tive uma ideia massa, uma ideia foda pra hoje. Tá, miséria, qual, meu irmão? Pode falar aí. Pode falar que hoje eu tô topando tudo. Se me chamar pra assaltar um banco, eu vou roubar o banco. É, eu também. Hoje eu acordei com a vontade de roubar todo mundo. E aí, gente, vai fazer o quê hoje? Não, meu irmão, não sei. Já passou, já. Ninguém vai roubar ninguém, não. Eu tive um plano bem melhor agora. Que a gente vai avançar e vai evoluir como ladrão, tá ligado? Então, fala logo, né, cacete? Aí, Rafael, miséria, meu irmão. Vem me buscar aqui na moral, pô, na praça. Eu pago dois reais. E aí, meu irmão, fala logo, pô. A gente vai fazer o quê? Vai roubar um banco, hein? Tá, miséria. Roubar um banco, eu não me garanto, não. Aí já é demais pra mim. Tá achando que eu sou o quê? Lá casa de papel, hein? Não, pô. Não, ninguém vai roubar banco, não, miséria. Deixa eu falar. Ah, eu posso falar? Fala logo, miséria. Fica enrolando. Não é, meu irmão. Fica conversando merda em vez de falar logo. Oxi, Rafael, como é que é a história? Dez reais. Se tu quer roubar ladrão, não vou pagar dez reais, não, Rafael. Cinco reais é pegar ou largar. Liga só, meu irmão. Se liga só. Presta atenção no meu plano, miséria. O plano que eu tenho é a gente sequestrar alguém. Eita desgraça. Caramba, meu irmão. Aí o bagulho é doido. É, é um plano sinistro, meu irmão. Tá, eu entendi. Mas e aí? A gente sequestra a pessoa e depois faz o quê? Com a pessoa almoça, lancha, conversa. Aí, meu irmão. E aí? Vai fazer o quê depois que pegar o cara? Calma, meu irmão. Relaxa, doido. Nós vai ligar pra família da pessoa que foi sequestrada. E vai pedir dinheiro pra soltar ela. Ah, meu irmão. Tô ligado. Igual nos filmes, né? Igual nos filmes que a galera pega, sequestra, liga pra mãe e pede vinte mil reais. Oxi, vamos embora. Gostei da ideia. Já posso começar já? Irmão, Rafael, também é uma miséria. Ó, quatro reais e cinquenta centavo e pronto. Tá, miséria. Presta atenção. A gente vai ficar aqui esperando alguém passar ali. Quando a pessoa passar ali sozinha, nós já chegamos abordando já. Tá bom, entendi. Mas, peraí. A gente vai sequestrar a pessoa e vai botar a pessoa aonde? Vai levar pra tua casa. É, bota a pessoa na casa da tua mãe, aquela tabacuda. Bora ver, meu irmão. Eu não falei da sua mãe, não. Eu vou só nojenta. Meu irmão, doido. Você não vai parar de brigar, não, miséria. Para de brigar, cacete. Isso aqui é o trabalho, meu irmão. Leva a sério. Oxi, eu já tenho lugar já pra levar a pessoa. Mesmo. Eita, miséria. Tem um tabacuda ali, ó. Oi, meu irmão. Essa é a hora. Bora, bora, bora. Eita, miséria. E aí, Rafael, caceta. Cadê tu? Bora, miséria. Ajoelho e amarra isso aqui na cara. Oxi, peraí, peraí, peraí. Bora, miséria. Pode desamarrar a camisa já. Oxi, que miséria é esse, meu irmão. Onde é que eu tô? Cala a boca, miséria. Oxi, meu irmão. E aí? Cala a boca, miséria. Oxi, meu irmão. E aí, Yasmin? Tu conhece ele, né, meu irmão? Oxi, menino, conheço não. Isso é um doido. Oxi, conhece sim, meu irmão. Ela é minha irmã, tabacuda. Oxi, meu irmão. E aí, qual foi, doido? Yasmin, conhece esse cara, hein? Conheço não, menino. Ele deve tá bêbado. E tu sabe nem o que tá falando. Essa miséria. Oxi, vai cagar, Yasmin. Miséria, se tu falar meu nome mais uma vez, eu dou um murro na tua cara. Tá bom, tá bom, pô. Não tá mais aqui quem falou, não. Não sei nem quem é ela. Meu irmão, boy. Enfim, é o seguinte. Eu quero o número da sua mãe. Xixi, pra que é que tu quer o número da minha mãe? Não é assim, não, miséria. Minha mãe tá solteira, não. Oxi, meu irmão. Tu é todo engraçadinho, né? Deixa eu dar um pipoco na tua cara. Calma, Cleiton, meu irmão. Calma. Tu também é todo nervoso, meu irmão. Bora, miséria. Faça logo o número da tua mãe. Meu irmão, vem cá, velho. Tu vai pedir dinheiro à minha mãe, né? É isso aí, meu irmão. É bem simples. É bem simples. Se fizer tudo direitinho, vai acontecer tudo direitinho. Vou pedir um dinheiro a ela, ela vai pagar e eu vou lhe soltar. Se ela não pagar, eu vou te matar. Então, então, pode atirar logo. Atira aqui no peito. Tu não tem amor à vida, não, é, miséria? Não, meu irmão. Eu tenho amor à minha vida, mas minha mãe não tem dinheiro, não, cacete. Pra pagar, não. Pra me soltar, não. Tá ligado? Então, é melhor eu tirar logo a minha. Atira no peito, que aí eu morro logo. Não sinto nem dor. Ah, deixa comigo, meu irmão. Só cala a boca e me dá o número da tua mãe. Meu irmão, deixa eu dizer teimoso. Eu tô falando a você que ela não tem dinheiro, cacete. Ah, meu irmão, quer saber? Deixa essa miséria passar três dias aí sem comer, pô. Deixa aí, ó, ficar aí, ó, desnutrido, sem comer. É verdade, é verdade. Deixa essa miséria passar três dias aí com fome. Quero ver se ele não vai dar o número da mãe dele na hora. É, deixa essa miséria aí mesmo, passando fome. Oxi, aí, peraí, vocês tão indo pra onde? Eu tava brincando, miséria. Volta aqui, eu dou o número de manhinha. Oxi, meu irmão, foram embora, dão. Me deixaram aqui, eu sei nem onde eu tô nessa caceta. Aí, pô, agora vê que bando de sequestrador burro do cacete. Vai sequestrar, sequestra logo o quê? Logo um pobre que não tem dinheiro pra nada. Aí, me sequestra, minha mãe não tem dinheiro pra pagar. E a culpa é minha. Ó, pai, que bando de miséria. Me deixaram preso aqui nessa merda, ó, pai, que caceta. Só que eles esqueceram que dá pra eu pular essa miséria aqui, né? Vê que bando de sequestrador burro.